jaca jaca até no chão embaixo olha aqui o negócio aqui você vê a jaca no pé encostada lá no chão lá no chão no chão vem cá vem cá chico a deixa o chico que tá doido para ir embora arrombora também não 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 deixa outro dia porque carlinho eu não vou dar conta de comer esse monte de jaca não entendeu eu não quero tirar coisa daqui para levar para casa vai estragar não sei entendeu fica tranquilo nós vamos ver mais aí marco de audiência marcar o dia audiência um carlinho cantor que agora tem o seu lado dele